Manifestantes bolsonaristas foram às ruas neste feriado da Proclamação da República para pedir um golpe de Estado. Os grupos se concentram em frente a quartéis do Exército e não querem reconhecer a vitória de Lula. Em Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao quartel-general do Exército. Vestidos de verde e amarelo alegam que a eleição foi fraudada e carregam faixas em que pedem socorro às Forças Armadas. Há inclusive cartazes que pedem aos militares que promovam um golpe de Estado, o que é crime. As caravanas bolsonaristas começaram a chegar aqui em Brasília já no início da semana. O grupo engrossou o acampamento perto do quartel do Exército, no setor militar urbano. Por segurança, o governo do Distrito Federal montou um bloqueio que vai desde a rodoviária da cidade até o acesso à esplanada dos ministérios. No feriado, diversas cidades do país registraram manifestações semelhantes. Em São Paulo, se reuniram em frente ao comando do Exército, na zona sul da capital. No Rio de Janeiro, a manifestação foi na Praça Duque de Caxias. Em Joinville, essa motossiada se formou ao lado do 62º Batalhão de Infantaria do Exército. Em Curitiba, bolsonaristas montaram um palco nas proximidades do Forte do Pinheirinho. Forças armadas, soltem o Brasil! Nos Estados Unidos, militantes bolsonaristas hostilizaram ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou a ironizar um manifestante. Perdeu, Mané, não é mola!